Boa tarde pessoal, testando, aqui nós temos a opção do chat. Vejam para mim, se vocês estão ouvindo muito alto o som do ventilador, porque está um calor da porra aqui, nessa sala não terá pressionado. Todo mundo assistindo, todo mundo ok, alguém me dá um ok? Vai, vai, vai. Vai, vai. Olá pessoal, todo mundo vendo a minha tela? Está todo mundo vendo a minha tela? É para ver a minha tela. É para ver agora o meu WhatsApp, que eu estou digitando. Manda um print aí, manda um print. Print. Não, tem que ver a imagem, aqui não está aparecendo a imagem. Alguém me manda um print aí da tela aí, gente, por favor. Não, você não está vendo a imagem, você não está vendo a minha tela. Você não vê a minha tela. Ok, ok, gente, está todo mundo assistindo. Quem não está assistindo, gente, infelizmente a gente não pode ficar correndo atrás, brigar, 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 entendeu? Está no link errado, cara, está no link errado. Entendeu? Está no link errado. O link é o outro que eu acabei de mandar aí, vou mandar novamente o link aí, ó. Para a gente iniciar, cadê o link? Link. Esse aqui é o link, ó. Esse aqui é o link. Eu vou iniciar o treinamento, tá bom? Vamos começar o treinamento aí. Espero que seja um sucesso, como foi meus outros cursos. De ponto a ponto, os demais cursos que eu ministrei. Não é a primeira vez que eu vou gravar um treinamento. Essa parte toda eu vou editar depois, viu, gente? É o que a gente está conversando aqui. Vai ser os requisitos mínimos. Transcodificação, extração, configuração, biblioteca, servidor, nomeação de filmes, filmes, plantar no Google, TV ao vivo ou o Rai. Isso que você dá para colocar na TV, que é o mais importante, né? Mas eu tenho um link de TV aqui, vou explicar os bem simples para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Cato. Porra, quem é esse cara? Não está no grupo? O cara não está no grupo. Eita porra. Agora é complicado. Agora é complicado. Tem que sair, gente. Vou ter que sair, vou ter que sair. Eu saio, eu não consigo atender ninguém. Gente, vamos começar às 15h25, sempre atrasado. Uma aula sobre o servidor de filmes, sobre o EMB. Então, vamos tratar vários assuntos dos quais o mais interessante é esse novo, essa nova forma de trabalhar com o EMB, que é com uma nuvem, que é com o servidor de filmes. Vou desligar o ventilador para atrapalhar no áudio, que é com uma nuvem armazenando todos os nossos filmes. Gente, essa VPS aqui eu acabei de comprar, acabei de receber. Minha senha eu não tinha, acabei de pegar a senha, nem o Google Chrome ainda não tem aqui ainda. Vou baixar agora nesse instante, entendeu? Para a gente ter uma noção básica de, para quem não tem conhecimento nenhum, entender como funciona. Nossa, eu liguei o ventilador, o calor está a 40 graus aqui no Maranhão, não dá. Para quem não tem noção básica nenhuma do servidor de filme, é aprender do zero, entendeu? Eu vou tentar também, nossa, essa página, era para não ter pegado essa VPS antes, mas enquanto isso eu vou explicando. Para quem não tem noção nenhuma de como funciona um servidor de filmes, vai conseguir aprender agora a configurar o seu servidor de filmes, a criar nuvem, a fazer tudo. O básico e o avançado a gente vai explicar tudo. Até a VPS de como você botar para funcionar aqui, você vai aprender. Gente, o Google agora ele disponibiliza um Google Drive infinito. Todo mundo tem direito ao seu Google Drive, todo mundo tem direito a ter essa conta infinita. uma nova forma de você armazenar os seus arquivos, de você armazenar aí todos os dados que você precisa, sem risco de perder, sem risco de roubar, sem risco de corromper. O Google é no mundo o local mais seguro para se trabalhar com backup de arquivos. Então, vamos começar falando sobre exatamente essa nova forma de se trabalhar. Vamos primeiro criar rapidinho para a gente trabalhar de forma rápida. Vamos criar uma conta. Vamos criar uma conta aqui para a gente. Vamos botar aqui filmes José Matos. José Matos, aliás, aqui é o nome. José Matos. Vamos botar curso filmes, 1,5. Vamos colocar assim aqui. 1, 2, 3, 4, Codó. 1, 2, 3, 4, Codó. Cursos filme. Já tem. Vamos botar curso filme VPS. Cursos filme VPS. Não, Brasil, né? Vamos colocar o Brasil. Vou ter que explicar para vocês daqui, gente. 9, 9102, 9678. Puta que pariu. 9, 9102, 9678. Confirmar o código. Essa parte aqui, gente, eu vou botar quando eu for editar o treinamento, tá bom? Deixa eu pegar o código aqui. Código, vamos lá. O código é 52, 59, 72. Verificar. Vou botar aqui 25. 1,987. E o opcional. Nossa, que chato. Era para não ter feito também essa porra, já. Confirmar. Vamos ver se a gente cria essa conta. Vamos ver, vamos ver. Pronto, gente. Nossa conta está criada. Aqui nós temos uma conta do Gmail. É isso aqui que você vai precisar, em primeiro lugar, para a instalação do seu end. Você vai ter que ter uma conta no Gmail, para você não ter dois cabeças. Ah, José, mas eu já tenho uns HD. Eu montei uma máquina apenas para uma rede interna, apenas para uma intranet, apenas para meus clientes locais, porque eu quero economizar a banda, porque eu quero ter o serviço atendido de forma mais rápida, entendeu? Então, eu vou botar um local. Mesmo você ter um local, eu considero até obrigatório você ter um backup. Todo provedor tem que ter um backup. Todo provedor tem que ter dois links de internet diferentes, ou três. Todo provedor de internet tem que ter backups de ponto a ponto com a fibra. Entendeu? Porque é o básico. A gente não pode parar. É igual o ar que a gente respira. Entendeu? Vamos supor que o HDB, o mesmo aqui, já temos uns três. Eles queimam com facilidade esses HD. Às vezes, com a queda de energia, o disco está girando, ele vai lá e queima. Então, você tem que ter o backup na sua nuvem. Você não vai pagar nada por isso. Entendeu? Você não vai pagar nada por isso. Não vai custar nada para você mensalmente. Então, por que não ter? Você tem a sua nuvem, você cria um arquivo infinito. São oito HDBs. E é onde você pode colocar simplesmente o que você quiser, sem ninguém ter acesso. Vamos lá ao que interessa. Vamos lá, vamos para o Google Drive. Google Drive. Eu não estou seguindo o protocolo. Há muito tempo que eu gravei um treinamento. De imediato, gente, você já recebe esses 15 GB que estão aqui. 15 GB. Que é o do Google Drive normal. Aqui não tem mais nada. Compartilhado comigo, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Agora, nós vamos enviar os filmes para esse cliente. Vamos enviar todos os filmes para esse cliente. Vamos voltar aqui para o Brasil. Lembrando que essa VPS está nos Estados Unidos, né, gente? A VPS está nos Estados Unidos. Vamos entrar aqui na conta do Michael. Michael, meu filho. Vamos aqui, ó. Drive de compartilhamento. Entendeu? Aqui que eu tenho todos os filmes e tudo. Aqui, eu vou adicionar. Lá. Adicionar participante. A partir do momento que eu adiciono aqui. O nome que eu coloquei lá. Cadê? Não copiou, não? Não está copiando de lá. Cursos, filmes e VPS. Cursos, filmes e VPS. Não está copiando. Cursos, filmes, VPS. Vou colocar como um colaborador. Eu colocando a pessoa como colaborador. Essa pessoa, ela vai ter acesso apenas a copiar arquivos para a minha nuvem. Ou seja, eu posso pegar assim comigo aí e colocar na minha mesma nuvem. No meu mesmo HD. Vão ter acesso ao meu HD. É o que eu faço com a maioria dos clientes. Vão ter acesso ao meu HD, mas não pode editar, não pode excluir. Só pode adicionar. Se a pessoa quiser botar um filme para mim, uma série para mim, ela pode botar. Mas excluir ela não pode. É a opção de colaborador. Entendeu? Cadê? Cursos, filmes. Não completei aqui o e-mail. Cursos, filmes, VPS, arroba, gmail, ponto com. Vamos ver se vai. Cadê? Não é possível compartilhar. Não tem. Dígito errado. Entendeu? Cursos. Não tem um S. Cursos, filmes, VPS, arroba, gmail, ponto com. Lembrando, nós acabamos de ter esse e-mail, hein, gente? A gente acabou, olha, ó. A partir do momento, ele vai participar. Vai ser um colaborador. No mesmo instante que eu faço isso, isso você pode fazer também. Na verdade, eu estou ensinando para você fazer também. No mesmo instante que eu faço isso, gente, ó. Apareceu aqui já, ó. Tá vendo? Drive de compartilhamento. Então, ele está participando de um drive de compartilhamento onde eu já dei de imediato tudo. Tá aí, ó. Todo o meu arsenal de filmes, séries, músicas, documentários, shows. Tá tudo aqui, gente. Quer ver? Deixa eu abrir para vocês aqui. Anime, por exemplo. Anime tem tudo, ó. Deixa eu abrir outro. Coleção de filmes. Aí, ó. Coleção de filmes. Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tudo, você tem de forma simples, rápida e principalmente moderna. Muito moderna. Eu achei isso aqui muito moderno. E outra. Ainda vamos ter como adicionar a ele o drive infinito. Entendeu? Agora, nós vamos colocar o HD infinito, que é o que eu falei para vocês. Vamos sair aqui. Vamos sair. Eu estou aqui, ó. Vou entrar na minha conta empresarial. Pronto. Vamos lá. Google Drive. Agora, com essa conta aqui, gente, eu tenho a opção de criar outras contas. Entendeu? Eu tenho a opção de criar outras contas. Por isso que eu tenho como vender HD para qualquer pessoa infinito. Novo drive de compartilhamento. Curso FilmesVPS arroba gmail.com Eu vou botar em criar. Vai abrir a página, ó. Tá aqui, ó. Estou criando... Acabei de criar uma HD infinita. Acabei de criar uma conta com acesso infinito. Estou curioso para saber os comentários de vocês no grupo. Vou dar o administrador para eles. Ou seja, ele vai ser o administrador desse HD infinito, dessa conta sem limite. Acabei de dar esse HD e continuar. Pronto. Vai receber a notificação lá. Tá aqui, ó. Agora aqui para me achar. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se foi para o Gmail. Não, eu estou no José Marques. Porra. Tá aqui, ó. Entendeu? Tá aqui com o HD infinito. Esse HD infinito aqui é dele. Eu acabei de dar para o curso de filmes VPS. Entendeu? É dele, ninguém mexe. O que ele vai fazer? Vocês, quando eu der para vocês, quando eu der para todo mundo, mas eu dei para a maioria o HD infinito, você vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó. Gerenciar participantes. Você vai fazer o quê? Os dematos. Você vai remover aqui, ó. Pera aí, tá vendo? Você vai... Aqui na minha conta, você vai me remover. Remover participantes. A partir do momento que você me remove, pronto. A conta é só sua. Tá aqui, ó. Seu drive de compartilhamento. E o meu que eu compartilhei com vocês, o filme. Isso aqui do meu curso, gente. Isso aqui é o mais interessante. É o que mais me chamou a atenção e é o que eu mais queria para passar para vocês. Lógico que tem a configuração do EMP, que a gente já vai falar, tem isso. Tem aquilo ou outro. Mas isso aqui é uma coisa bem simples, só que pouca gente sabe. Entendeu? E conhecimento no dia de hoje é tudo, gente. Conhecimento nos dias de hoje é tudo. Deixa eu ver se tem alguma reclamação aqui no nosso grupo. Alguma coisa. Só para a gente continuar logo em seguida. Aproveita e tomar uma água. Vamos lá. Escreve treinamento. Vamos ver. Deixa eu carregar aqui. Vou entrar no celular também. Deixa eu carregar mais rápido. Escreve treinamento. Gente, quem não conseguiu ver, infelizmente, vai ter que aguardar, gente. Infelizmente. Acho que os demais estão tudo ok, né? Tudo ok, né, gente? Tudo ok. Vou voltar para o curso. Então, vamos ao critério. Deixa eu sair daqui, porque senão o pessoal não vai deixar eu trabalhar. Essa partezinha é dito, gente. Pode estar tranquilo. Então, vamos lá. O rapaz já tem aqui o seu, sua conta infinita. Nós vamos virtualizar isso. Vamos tornar isso um HD. O que muita gente está falando que é impossível. No caso, nós vamos ter que ir para os Estados Unidos. Eu estou fazendo tudo isso em uma VPS, gente. Google.com Nós vamos agora baixar um programa que é o segredo da coisa. High Drive. High Drive Downloads. High Drive. Esse High Drive vai virtualizar a sua unidade, fazendo com que você possa criar uma unidade. Entendeu? Unidade D, unidade C. Eu não sei como é que está esse computador. Não vai ficar adiante. Você nem se elege. Está aqui. Deixa eu abrir aqui o meu computador. Está aqui. Tem um HD só. Unidade C. Vamos esperar baixar aqui. Bora, meu filho. Bora, 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 bora. Deixa eu pegar aqui o meu Drive. Deixa eu pegar um Drive que eu tenho. E eu tenho já o arquivo só no ponto de baixar. Eu peito a minha conta. Só um minutinho. Aqui. High Drive. High Drive é que vai fazer essa virtualização. Vai fazer o negócio funcionar. Copiado, copiou. Copiou, né? Será que ele vai para lá direto? Foi. Baixar aqui o High Drive. Bora. Pode estar muito lento a internet. Porra, tem que baixar o High ainda. Que bosta. Vamos aí, Rafa. Vamos lá, meu filho. Rápido. Pronto. Baixou em RAR. Vamos abrir agora o High Drive. E vamos instalar o High Drive. Tomara que não tenha nenhuma atualização, porque demora. Quis fazer tudo no duro mesmo, para a gente não ter dúvida depois, né? Depois você pode olhar no passo a passo, que você também vai conseguir. Gente, o computadorzinho é bem simplesinho, viu? Cadê? Onde é que eu vejo a configuração dele aqui? O computador. Está aí, ó. Porque o VPS foi R$65,00, gente. Olha o processador. 3.4. Foi 4 GB apenas que eu pedi. R$64,00. Está aí, ó. R$65,00 essa VPS. Já paguei com transferência bancária, para a conta da caixa. Instalei o High Drive, gente. Nós vamos criar duas coisas. Vamos lá. Ainda nem cheguei, estou fazendo o curso do M, ainda nem cheguei no M, né? Porque isso aqui é o mais interessante, é o que mais me chamou a atenção. E é a parte mais bacana. Ó, existe o Google Drive, Google Drive, Google Photos e Google Teandrive, que é o Google de equipe, entendeu? Que é compartilhamento com a equipe. Esse Google de equipe é o que você vai selecionar, entendeu? Aqui você pode selecionar o número da unidade que você quiser. Vamos colocar uma unidade D, que é o tema C. Vamos colocar a unidade D, nosso Google Teandrive. Entendeu? Marcamos aqui, Google Teandrive. Vamos dar um OK. Ele vai solicitar a senha. Nós colocamos qual? 1, 2, 3, 4, 4, 2, já foi. Criamos a unidade D. Aqui, ó. Junto, ele já criou os dois HDs, ó. O teu HD, onde você pode fazer tudo. Aqui, ó. Filmes. Você pode salvar. Entendeu? Documentos pessoais. O que é que acontece? Quando você clica lá e vai criar esses arquivos. Aqui, ó. Vem pra cá direto, ó. Tá vendo, ó. Acabei de criar documentos pessoais e filhos. Automaticamente, ele já vai pro Google. Ele já tá no Google. Aliás, o próprio Google. É como se você estivesse digitando aqui, ó. Nova parte. Você tá digitando lá. E no mesmo instante, aparece em todos os computadores conectados que você adicionar aqui, ó. Entendeu? E no mesmo instante, também aparece no seu celular. Em todos os celulares que você tiver com a sua conta do Google. É uma coisa muito simples e muito fácil. Entendeu? E tá aqui. E cadê o HD dos filmes, José? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui, gente. De forma simples, rápida e fácil. Eu tô fazendo uma coisa em um VPS que eu acabei de comprar. Ainda nem mexi nessa VPS. Nem, nem... Como vocês viram, nem o... Nem o Google Combo não tava instalado. Entendeu? Então, é uma coisa que eu tô fazendo do zero pra vocês. Ó, alguém adicionou aqui, ó. Tá adicionando errado. Tá aqui, ó. Lançamento. Lançamento. Vamos lá. Ah, eu tentei excluir o filme. Vai dar um erro, tá vendo? Vai dar um erro porque não tem permissão. Não tem permissão. Eu só compartilhei meus filmes com ele. Você pode guardar o filme pra você também. Tá tudo aí, ó. Entendeu? Pronto. A parte de HD, vocês já aprenderam. Tá aqui no meu computador. Você tem o quê? Um HD de 8 exabytes. Infinita. Você passar um mês aqui pra ele processar aqui, ó. Processando. Pra ver quanto que tem de uso. Ele não vai processar. É muita coisa. Você pode guardar todos os arquivos aí do seu... Da sua cidade que não vai encher esse HD. É infinita. O Google, inclusive, agora tá trazendo uma fibra de Miami. Não sei se é pro Chile. Eu acho que é pro Chile. Onde ele vai usar única e exclusivamente pra transferir dados das suas nuvens. Do Google Drive. Do Google de aqui. Entendeu? Então a tendência é só melhorar e ficar mais rápido. Porque com certeza existe alguma fibra que vai pro Chile. Com certeza todas as redes são interligadas. Até porque é uma rede mundial de computadores. Então se o Google vai trazer uma fibra com capacidade de... São 40 terabytes de tráfego de dados. Então a tendência é que melhore muito. Latência e tudo. Depois disso aqui, você pode fechar isso aqui, gente. Já tá feito. A virtualização. Pronto. Não tem mais nenhum segredo. Não precisamos deixar mais de nada. Tá aí o seu HD virtual. Tá aqui na nuvem. Bonitinho. Tá aqui... É... Tanto o seu infinito. Vai ficar aqui, ó. Aqui você vê no celular. Em qualquer computador. Como os meus filmes, minhas séries, tudo. Tá tudo aqui pra você. Beleza? Agora a gente vai para... O MB. MB, servidor de filmes. Vamos iniciar agora a questão do MB. Já fomos atrás. Criamos uma conta. Temos uma conta infinito. Temos um HD infinito. Temos uma segurança, entendeu? Backup. Uma segurança. Para guardar nosso filme. Porque é muito filme, gente. Gente, é muito, muito filme mesmo. MB Download. É muita série, cara. Tem série de 14 capítulos. 14 episódios, entendeu? Tá aqui o MB. O MB é a plataforma de filmes muito boa. Simples, fácil de se trabalhar. Muito bacana toda a parte de aplicativos. A parte da interface mesmo do sistema. É muito legal. É muito bacana mesmo o MB. Tem o Plex, que o Plex é mais desenvolvido. Mas eu prefiro sempre preferir mais o MB. Pela facilidade. A facilidade ajuda em tudo. Vamos lá instalar o nosso MB. Instalou a internet rápida. A internet aqui, gente. Ela está nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. O ping google.com. Agora vai para ver vergonha. Está instalando aqui o... Nossa. Que ping horrível. Ping youtube.com. Esse ping dá para estar no máximo em 3. Está horrível. É isso, hein. Ping google.com. Nossa. Não sei o que está tão ruim. Vamos lá. A MB instala. Para a gente dar continuidade. Vou ver aqui a mensagenzinha. Vamos instalar o nosso MB. Enquanto o MB instala. Deixa eu ver como é que está o nosso grupo. A movimentação. Se tem alguma coisa errada. Eu sei que tem duas ou três pessoas que não estão assistindo. Gente, vocês vão receber. Avisa para eles aí. Que eu vou mandar o vídeo. Bonitinho para eles. Já, já. Daqui a pouco. Antes mesmo de eu editar. Eu já vou mandar o vídeo. Tudo bonitinho. Tudo certinho. O mesmo conhecimento de quem está vendo ao vivo. Vai ver também. Entendeu? É a mesma coisa. Dá no mesmo. A questão é só que está tendo o privilégio de ver ao vivo. Já instalamos lá o MB já. Vamos aguardar. Ele vai abrir uma página aqui. Para a gente configurar. Eu vou mexer no celular. Então, deixa ele do jeito que está. Aqui. Está abrindo aqui o nosso MB. Abriu o nosso MB, gente. Preferência de linguagem que você deseja aí para o seu servidor de filmes. A gente vai colocar. Português Brasil. Português Brasil. Tem que ter Português Portugal também. O nome para o seu servidor. Vai ser. O nome para você acessar o seu servidor. Viu, gente? Então, um, dois, três. Aqui a senha. Bota A. Bota curso. Cuso. Bota curso. Filmes. BPS. Pronto. Que é o nosso e-mail que a gente criou. Adicionar bibliotecas. Aqui que está o bacana de tudo. Vamos adicionar da onde? Lá da nossa nuvem. Entendeu? Não temos HD no nosso computador. Olha o nosso computador como é bem simplesinho. Está vendo? Não temos HD. Nós vamos adicionar lá da nossa nuvem. Que a gente criou. Uma unidade C. Uma unidade D. Lá em Michael. Aqui. Está aqui. Vamos adicionar filmes de animação. Aí, gente. Bem rápido. Vamos botar aqui. Está filmes aqui em inglês. Filmes de animação. Vamos dar o OK. Depois a gente adiciona as demais. Index aqui. Lenguagem. Vamos colocar português. Brasil. Brasil. Couch. Vamos colocar Brasil. País Brasil. Viu? OK. Central e serviços. Show de bola. Aqui ele agradece a vocês. E nosso servidor de filmes está criado. Pulso Filmes VPS. Show de bola. 100 A123. Está aí nosso servidor de filmes. Criado já em português. Às vezes ele pode não iniciar em português, gente. Mas, geralmente, ele vem em português. Se não iniciar em português, você vai lá ir para dar um restart aqui. Está bom? Está aqui. Já está atualizando a biblioteca que a gente adicionou. Está aqui todo o web. Já criado o filme de animação. Gerenciar o servidor. E vamos ao que interessa. Primeiro, em ajustes. Idioma para exibição. Vamos escolher o português. Essa parte aqui a gente não mexe nada. Atualizações automáticas ao servidor também. Essa parte aqui, praticamente, a gente não mexe nada. Ontem eu passei a noite toda assistindo filme de M. Que eu queria ver se eu achava alguma novidade. Se eu ainda não tinha conhecimento, eu acabei não achando. Mas achei essa aqui, ó. Essa aqui, se você colocar, por exemplo, aqui, ó. O nome do meu provedor é Jotanet. Bem-vindos. Olha aqui. Bem-vindos a... Bem-vindos clientes. Jotanet. Provedor. Ela vai aparecer lá na tela de início, entendeu? Eu não sabia dessa parte. Eu não vou mentir. Eu não sabia mesmo. Deixa eu entrar aqui agora no painel. Vamos abrir lá. Gente, lembrando que esse servidor de filme já está aqui, ó. Eu não sabia como colocar essa porra aqui. Lembrando que esse servidor de filme já está disponível para vocês, gente. Já está disponível para vocês aí. Esse servidor de filme é um intervalo. Já está disponível para vocês aí. Para vocês acessar. Você sabe o usuário, sabe a senha. Vocês já podem acessar o nosso servidor de filmes aí do treinamento através do nosso IP e porto. Vamos em usuário. Gente, aqui é importante. Primeiro, vamos criar um usuário. Vamos criar um usuário com o nome de teste. Teste. Não, vamos criar outro nome. Custo. Custo. Pronto. Se você permitir acesso de administrar, gente, esse usuário pode até tomar seu servidor de filmes que ele pode excluir, entendeu? Então, você não dá permissão de administrador, de administrar aí o seu servidor. Dá acesso, sim, a todas as bibliotecas. Aqui vem o acesso, acesso a todas as bibliotecas, ativar acesso a todos os dispositivos. Controle etário. Aqui você vai... Nessa parte aqui, gente, geralmente a gente praticamente nunca mexe, entendeu? A gente praticamente nunca mexe porque... Porra, se eu for proibir aqui de um cliente não assistir o filme de 18 anos, primeiro que não tem filme pornô. Ninguém vai botar filme pornô. Não serve do de filme, né? Aí o cara não vai assistir o filme de terror ou filme mais avançado. Então, nessa parte aqui, geralmente a gente nunca mexe. Não há necessidade. E aqui a senha. Vamos botar a senha aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Perfil. Vamos usar um perfil que é, sim, importante. Comechamos aqui. Permitir conexões remotas. Permitimos. Permitir, não. Acesso a TV ao vivo. Permitir, se você for trabalhar com TV ao vivo. Permitir reprodução de mídia. Sim, permitir. Permitir reprodução de vídeo, que necessite. Tem que permitir a transcodificação, gente. Porque tem alguns, tem alguns, tem alguns, tem alguns vídeos que vem MKV. E tem TV que não reproduz MKV. Ou TV Box que não reproduz MKV ou AVI, entendeu? Tem alguns vídeos que são de formatos diferentes. Então, você tem que permitir que o servidor, que o web, transcodifique aquele vídeo e mande a imagem para a televisão do cliente, para o celular do cliente. Entendeu? Bem simplesinho. Você vai desmarcar aqui a permissão de downloads. Ou você pode deixar marcado. Se você quiser que o cliente baixe aí suas mídias, seus filmes, também não tem problema. Vai de cada um até a Netflix, inclusive. Deixa aberto, sim, para os clientes baixarem os seus filmes. Eu não deixo essa opção ativa. Permitir download e sincronização de mídia, que necessite de transcodificação também, correto. Só que a gente não precisa, que ninguém gosta mesmo de legenda. Você vai ocultar. Você vai também mudar, tirar essa opção aqui, permitir que este usuário altere a sua senha e imagem do perfil. Por enquanto, a gente vai permitir, porque o usuário ainda não tem uma imagem do perfil. Então, por enquanto, a gente vai permitir. Vamos sair aqui do nosso âmbito aqui. Logo manual. Vamos tocar curso. 1, 2, 3. Vamos entrar. O cliente, por enquanto, ele pode, assim, aqui, mudar a sua imagem. Refil, a gente pode colocar uma imagem aqui. Vamos colocar uma imagem aqui de um cliente. Vamos colocar aqui. Provedor. Torre. Vamos ver se a gente acha uma torre aqui. Vamos colocar aqui a nossa área mesmo, que é o que a gente faz. Então, vamos colocar essa torre aqui. Está muito pequena. É essa. Pequena também, mas vai ela mesmo. salvar a imagem como salvar. Agora, nós vamos colocar a imagem aqui. Você mesmo pode criar o seu usuário e colocar a imagem, entendeu? Ou você permitir que ele coloque a imagem. Depois, você tira a opção de senha, porque senão os caras ficam bagunçando tudo, cara. Ficam bagunçando tudo. Você sabe como é que é cliente, né? Cliente é complicado. Já apareceu a torrezinha aqui, ó. Está vendo? Se eu sair aqui, já vai aparecer aqui, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Está bonitinho. Entendeu? Fica bacaninha. Depois que fez isso, você já desabilita essa opção aqui, ó. Desabilita. Pronto. Aí, daí, vocês ocultam o usuário. Vocês têm que ocultar, porque senão todos os clientes que entrarem, vai ficar pedindo, vai ficar... Olha, está vendo? Olha aí, ó. Cursos aqui, ó. Se você vir aqui e retirar essa opção aqui, ó. Ocultar, ele vai sumir. Aí, ou seja, o cliente vai ter que fazer o login manual. Ainda falta eu tirar do principal, que é o administrador. Eu não tirei. Está vendo? Sumiu daqui. Pronto. Show de bola. Nosso usuário está criado, está fofo, está bonitinho. Vamos fazer uma coisa bem simplesinha. Pouca gente ensinou. A gente está aqui para aprender. Pusso. Pouco se vê no YouTube. Essa questão da inicialização, gente, do cliente. Essa questão da exibição. Tem como a gente mudar muita coisa aqui, gente. Muita coisa mesmo. Por exemplo, para o cliente filmes, nós temos... Aqui você não precisa mexer, é idioma. O tema, por exemplo, vocês podem colocar um Halloween, um Windows Center. Não vai ficar só sua tela feita. Um Windows Center, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Voltei. Vamos voltar. Olha o que ficou. Entendeu? Fica diferente, ó. Olha. Lembrando que está rasteando, viu, gente? Os filmes de animação. Vamos colocar aqui... Mudar o tema novamente, né? Exibição. Estamos trabalhando com exibição. Vamos colocar Halloween. Rapidinho que eu não vou perder tempo com essas coisas simples, mas... Alguém precisa aprender a mexer com essa parte aqui, ó. Cadê o Halloween que eu botei? Deixa eu dar uma atualização. Não foi o Halloween. Eu não salvei, não sei. Não tem a opção de salvar. Olha, pode ter aparecido, não apareceu. Vamos colocar essa outra aqui. Voltar. Agora pronto. Não queria aparecer mais. Sim, vamos lá. Permitir. Ok. Imagens de fundo. Você pode ativar essa opção, que vai ficar aparecendo as imagens da própria biblioteca no Ember, entendeu? Quando a gente está aqui na tela do Ember, vai ficar aparecendo as imagens. Fica bem bacana. Mas o gosto de cada um. Aqui, essa questão de adição aqui é a questão de gosto, entendeu? É a questão do cliente, do dono do provedor. Cada um tem um gosto. Episódio. Exibir episódios que faltam dentro das temporadas. Também você tem que marcar essa opção. E vamos para tela de início. A tela de início, gente, é muito importante porque é como o seu usuário vai ver o seu servidor de filhos. Entendeu? Então, é muito importante. Se você tem que deixar, eu acho bonito com as minhas mídias. Deixa eu entrar aqui no rjfilmes.net Eita, eu não queria que a aula ficasse demorada, mas é muita coisa. Está aí, ó. Aqui é o meu servidor de filmes. Quando eu entro, ela fica dessa forma. Aqui é o meu usuário. Está vendo? Aqui já é um servidor. Bem bacana mesmo. Esse outro vai ficar igual. Aí você bota as minhas mídias, que as minhas mídias vão ficar aqui, ó. Minhas mídias, está vendo? Minhas mídias, ó. Está aqui tudinho, ó. Firmes, colação de filmes. Tem tudo aí, ó. Aqui é a segunda opção. Já é a segunda opção aqui, ó. Está vendo? Aí você pode escolher o que você quiser. Vocês vão botar aqui. Se você botar a minha mídia, vai ficar a minha mídia novamente. Aí você pode escolher. Eu aconselho vocês botarem. Mídias recentes. Não sei se tem aqui. Continuar escutando. Mídias recentes. Está aqui, ó. Coloca mídias recentes. Que o que for atualizando no servidor, ali na parte de baixo já vai aparecer, entendeu? Fica bem bacana assim. Aí na terceira tela, você já vai escolher que é a terceira opção. Aqui, continuar assistindo. O meu está continuando assistindo. Aí o outro é próximos. Vamos ver qual vai ser o terceiro aqui. O terceiro vamos... Porra, é essa. Aí o terceiro, vamos colocar próximos, entendeu? Próximos. Aí você vai escolher, né? De acordo com o seu querer e com a sua vontade. É, firme de animação. Só tem um. Quando tem mais, vai ficar aparecendo aqui, ó. Aí você pode colocar lá em cima o que você quer, ó. Entendeu? Lá em cima você coloca o que você quer. Deixa eu mostrar o meu servidor aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil. Tá aqui. Vamos aqui. Nós estamos em exibição. Não, nós estamos em exibição, não. Estamos em tela de início. Tá aqui, ó. Olha, tá vendo? Aí você escolhe o que você quiser, ó. O meu... Porra, é de lançamento. O meu servidor terá pra estar lá em cima. Eu vou levar o lançamento lá pra cima, que é onde tem as maiores novidades do servidor. Então ele vai lá pra cima o lançamento, entendeu? Aí você escolhe aqui e ordena como você achar melhor aí no seu provedor, no seu servidor. E é isso. Vamos ver se temos mais alguma opção aqui nesse editar perfil. Reprodução, gente. Muito importante a reprodução. Áudio preferido. Bote português. Entendeu? Bote português. Você me tendo a cabeça com o cliente falando. Ah, tá em inglês. Nada em inglês. É uma opção lá de mudar, mas o cliente às vezes não sabe. Então vamos deixar lá no português, que ele já vai direto pra o português. Qualidade alto. Você pode deixar em alto, mas eu aconselho deixar aqui, ó. 4 MB é o suficiente, gente. Vai tocar bem qualquer filme. Aqui também, nesse espelhar aqui, vocês colocam 4 MB. Entendeu? Produzir automaticamente. Intervalo para avançar. Vamos supor que você tá assistindo uma série, termina um capítulo. Aí tu escolhe quanto que tu quer pra avançar ou pra regredir. Aqui também é bem simples. E pronto. Tá aqui feito o nosso usuário. Vamos voltar para a administração do provedor. MB Premium, gente. MB Premium a gente tem que ter, gente. Porque o MB Premium vai liberar o uso do aplicativo. O MB Premium vai liberar também a questão de TV. Entendeu? A questão de TV. Vai liberar várias funcionalidades pra plugin. Então é bom ter um MB Premium. É baratinho o MB Premium, cara. É muito barato. Vamos ver quanto é que tá um MB Premium aqui rapidinho. Obter um MB Premium. Aqui, ó. Você pode pagar por essa aqui, ó. 4 euros. Ou é dólar, não sei. Acho que é 4 euros. Pronto. Baratinho por mês. Dá pra você... Não precisa pagar uma lifetime, uma vida toda, não. Porque... Você tá começando, então vai devagarzinho. Conta dois meses. Baratinho. Depois você pode comprar a vitalícia. Vamos para a biblioteca. Vamos adicionar agora essa parte aqui que é muito interessante. Ó, gente. Cada um tem a sua opção. Temos filmes, músicas, séries, livros de áudio, livros, jogos, vídeos musicais, fotos, caseiros e conteúdo misto. Então, vamos trabalhar com filmes. Vamos adicionar mais uma biblioteca de filmes lá na nossa nuvem. Tá aqui a nossa nuvem, tá aqui a nossa nuvem. Vamos pra onde? Anime. Anime não é filmes. Anime é séries. Porque os animes são vários capítulos, entendeu? Coleção de filmes. Coleção de filmes já são... É... Centenas de filmes que tem nessa pasta. Vai colocar aqui, ó. Aí você vai renomear aqui embaixo, ó. Filmes. Coleção de filmes. Coleção de filmes, gente. É porque a maioria desses filmes que eu coloquei nessa pasta tem... Missão Impossível 1, 2, 3. Entendeu? Aí tem... Busque pra cá. De 1, 2, 3. Aí tem uma coleção de filmes. Por isso que eu renomeei dessa forma. Vamos adicionar mais um filme? Vamos ver qual será nosso novo filme. Vamos lá pra nossa nuvem. Nuvem. Ah, vamos adicionar comédia. E, José, por que você não organizou isso melhor? É... Botou com drama, romance... Como é? Essas coisas todas. Gente, existe o auto-organismo no Emberda. Eu vou estudar o auto-organismo porque eu procurei e não achei nada. Não achei nada sobre o Emberda. Eu tentei mexer no auto-organismo e não consegui. E eu não vou passar... Sinto muito. Eu não vou passar uma semana organizando esse monte de filme de um por um, não. Porque teria que organizar, assim, romance, comédia. Não achei também o aplicativo. Procurei muito. Aí não achei. Mas futuramente, eu acho que essa semana agora eu vou aprender a mexer no auto-organismo ou em algum aplicativo que separe todos os filmes por tema. Entendeu? Daí eu vou organizar mais nossa biblioteca. Vou criar outra nuvem. Daí nós vamos trocar a nuvem de quem tem mensal, de quem usa o meu HD. Vamos mudar e vamos organizar mais um pouco o nosso égito. Apesar que eu não acho... Isso eu não acho muito desorganizado, não, né? Mas como o povo tem um povo chato e a gente tem que atender todo mundo, porque eles que pagam o nosso salário. Então, aqui eu não acho coletâneas, documentários, músicas, stand-up. Entendeu? Eu não acho muito desorganizado. Eu acho marquinha até porque tu pode procurar aqui também o que tu quiser que vai estar à tua disposição. Vamos lá para... Unidade de filme. Botamos coleção de filmes, correto? Botamos comédia. Vamos botar documentários. Documentários não. Vamos botar filmes diversos. Filmes diversos. Vamos ser mais rápido para adiantar nosso curso. Vamos ficar muito... É... Muito grande. Vamos lá. Filmes novamente. Vamos ver se a gente acha mais filmes aqui. Tá aqui. Você viram que legal, gente? O HD infinito, cara, é muito top. É muito show de bola. E é de graça, gente. A melhor parte é que é de graça. Porque não vai pagar nada por isso, entendeu? Não tem mensalidade, não tem nada. É muito show de bola mesmo. E o pior que antes, cara, eu gastava muito dinheiro com o Google Drive. Eu tinha dois HD de 2TB. Gastava muito dinheiro. Filmes de terror, ok. Vamos aguardar atualizar. Filmes. Vamos para... Unidade D. Michael. Filmes. É... Vamos para... Ah, tem novela ali, mas não vou botar novela. Stand-up. Stand-up tem que ficar como show, né? Não dá, stand-up. Vamos ver aqui. Vamos colocar como... Filmes de animação, comédia e lançamentos, né, gente? Cadê o lançamento? Tá aqui. Ah, tem outra parte ali com muitos filmes. Vou já mostrar pra vocês. Eu também tô baixando, gente. Eu vou baixar. Essa semana agora eu baixo, ó. Tá, tá, tá. Ele tá procurando os metadados e tá enviando pro Engel. Todos os filmes. Tá vendo aqui, ó. New e Moff, que novo filme. É... Filmes de lançamento. Vamos botar. Lançamento. Pois é, tem muito filme, gente, de 2016. Ontem eu assisti um filme, cara, de noite aqui. É... Era o filme de Tubarão. Muito bom, cara. De 2011, é o filme de Tubarão. Entendeu? Então tem muito filme bom aí, que a gente ainda não assistiu. Que tá aí em 2016, por exemplo. Porra, 2016 foi agora pouco. Tem muito filme moderno em 2016. Vamos aqui nessa parte aqui também. Tem os filmes aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem mais de 500 filmes aí dentro. Deixa eu mostrar pra vocês quantos filmes tem lá. Abre aqui. Vamos lá no nosso HD infinito. Vamos aqui. Aqui. Vamos ver quantos filmes tem aqui dentro. Olha lá, ó. 541 filmes. É muito filme. Tá maluco? Filmes... Eu vou botar filmes 2018. Eu boto sempre 2018. Tá aqui. As pessoas ficam muito preocupadas também com a quantidade de filmes. Ah, eu tenho quantos filmes? Só tem mil. Porra, mil filmes é filme pra caralho, bicho. Nós temos... Eu não sei quantos filmes a gente tem, mas é muito filme. E a galera quer que tenha 100 mil filmes, sendo que não vai assistir. Entendeu? Eu tenho filme de 87, cara. Eu tenho filme de 87. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tubarão. 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 Quer ver? Ó, filme de 85 aqui, ó. 85, 70 e pouco, ó. Porra, tem filme muito antigo. 87 aqui, ó. Ano que eu nasci, 87. Então tem muito filme, cara. Tem muita coisa boa. E o que não tiver, a gente pode colocar de imediato. Entendeu? Vamos colocar agora unidade de filmes. Vamos colocar... Vai ser anime. No caso aqui já não vai ser mais filme, gente. Vai ser séries, entendeu? Selecionamos séries. E vamos adicionar séries de anime. Anime. Vamos pra outro. Vamos pra outra série. Séries. Vamos adicionar aqui séries. Séries. Vamos adicionar agora séries premiadas, né? Séries. 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 Muita série top aqui, cara. Tem muita série top aqui. Muita série top. Completas. Completas mesmo. Muito show de bola. Séries premiadas. Séries premiadas. Vamos lá, adicionar séries premiadas. Eu sei que esse processo aqui é chato, mas é um prazer, né? Para o servidor ficar top. Vamos para mais umas séries. Séries infantis. Tem umas séries infantis. Nosso servidor tem de tudo um pouco. Entendeu? Não é uma coisa de outro mundo. Nossa, que fantástico. Mas. Para o custo que a gente tem, baixíssimo. Show de bola, gente. Para quem tem um provedor aí com mil clientes. Com 500 clientes cada vez. Isso aqui faz um sucesso muito grande. Então, séries. Vamos colocar. E no nosso servidor também, gente, tem. Nosso servidor também tem a opção de música, gente. Música. Eu não tenho mais esporte que falo no celular. Eu instalei. Porque eu tenho meu servidor de filmes que me dá músicas. Entendeu? Meu servidor de filmes que me dá música. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Músicas. 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 Vamos adicionar músicas. Essa parte que eu acho que praticamente todo mundo já conhece. A partir do momento que eu estou adicionando as bibliotecas para as pessoas mais leigas. Essas bibliotecas estão sendo adicionadas lá no M. Entendeu? Lá no nosso servidor. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Adicionar músicas. Música. Automaticamente, a música vai para lá. A partir do momento que eu adiciono aqui. Eu vou já dar uma analisada aqui embaixo para vocês. Isso aqui está chato. Isso é o navegador mesmo. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê o nosso servidor? Aqui. Ó. O momento que eu estou colocando lá, a gente está vindo para cá. Está vendo? Olha que show de bola. Aí, ó. Da forma que a gente colocou, gente. Tudo show de bola. Mídias mais recentes, como a gente colocou. Entendeu? Aí, ó. Mais recente. E vai botar a mais recente de todas as bibliotecas. Entendeu? Fica muito top. Está vendo? As músicas que a gente acabou de colocar, ó. Já está aqui, ó. Quer ver? Acabou de colocar, ainda não está. Ainda não está aqui, porque ela vai, no caso, ele está procurando ainda. Ela vai procurar os metadados, capas, essas coisas todas. E vai demorar um pouquinho. Está aqui, ó. Quer ver? Ainda vai rastrear todas as bibliotecas, ó. Agora que ele está aqui. Vamos agora para show. Vamos encerrar, gente. Porque a aula vai ficar muito grande. Show. Então, vocês vão colocar vídeos musicais. Unidade D. Vídeos musicais. Vamos colocar shows. Pronto. Chega. Está aqui, vídeos musicais. Chega. Nossa, mas esse aqui está muito chato. Aqui embaixo, gente, você não precisa mexer em nada, viu? Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Gerenciar a biblioteca. Nessa parte aqui de baixo, você não precisa mexer em nada, entendeu? Porque você já vem tudo da forma como vocês iniciaram o provedor, né? Essa parte aqui de metadados, gravadores de metadados. Não precisa mexer em nada. Deixa tudo do jeito que está, que está tudo perfeitinho. Tudo bonitinho. Tudo você fez lá no início, quando você instalou o seu embe. Transclodificação. Transclodificação. Não mexe também, que é onde o filme vai transclodificar. Onde os filmes que estão... Que não tem no seu aparelho, no seu celular, na sua TV, computador, notebook. Ele vai transclodificar e vai fazer a imagem chegar até você. Agora, o problema é que isso aqui... Aqui está, sim, até botei um tema lá. O problema disso aqui, gente, é que isso aqui gasta muito processamento. O embe, ele vai usar todo o processamento. Você tem até a opção de mudar por aqui. Deixa eu ver. Selecione. Aqui você vai definir a quantidade de processador que vai trabalhar com essa transclodificação. Vamos supor, esse computador aqui, eu acho que ele tem quatro núcleos, né? Acho que ele tem quatro núcleos. Se você botar no máximo, ele vai usar toda a velocidade para transclodificar o filme. Isso vai pesar, entendeu? O servidor vai ficar pesado. É por isso que algumas pessoas dizem. Ah, eu tinha um servidor de filmes. Vou me ligar, vou tirar a dor aqui. Eu tinha um servidor de filmes. E esse servidor de filmes, quando entrava dez pessoas online, já ficava ruim. O cara botou só MKV, AVI, entendeu? Então, o servidor de filmes tinha que ir lá e transclodificar tudo. Ou seja, eu usava todo o processamento e ficava lento mesmo. Ficava ruim mesmo, porque não tinha máquina, não tinha memória suficiente para se trabalhar com o seu servidor de filmes. Entendeu? Então, é aqui, esse aqui, aqui que está o grande segredo de um servidor rápido. Você precisa colocar todos os seus filmes em MP4. Entendeu? Todos os seus filmes têm que estar em MP4. Os meus não estão. Mas eu estou alterando. Tem filme que eu estou mudando de 50 filmes por noite, mudando os filmes que vieram em MKV, que eu baixei antes, sem ter tanta experiência. Estou mudando, estou colocando todos. Lançamento, praticamente, e alguns filmes que estão lá em novos, já estão todos mudados. Entendeu? As séries, já mudei muita coisa. Então, todos os filmes vão ficar em MP4. É por isso que, quando eu abri o meu servidor de filmes, travava muito. Dava muita dor de cabeça. Exatamente por causa dos filmes que passavam pela transcodificação. Vamos, Cinema Mod, esse aqui a gente não mexe também. Esse aqui é um plugin. Aqui no Metadados também não. Não mexemos em nada. O filme está entrando lá, gente. Deixa eu colocar para rastrear todas as imigrantes. A parte dela está em 31%. Vai demorar um pouquinho. Dispositivos também não mexemos em nada. Quantos dispositivos já acessou? Pô, a gente passou isso tudo, cara? Acho que isso aqui é vocês que já acessaram aí, né, gente? Download e sintonização também não mexemos em nada. Vamos para a câmera. Gente, a TV ao vivo, até prometi que ia colocar no curso. Eu vou ter que colocar, né? Que eu prometi. Mas a TV ao vivo precisa do M-Premio, gente. O que acontece com a TV ao vivo? Vamos lá. Eu vou explicar como é que funciona. Como foi uma promessa. Vamos lá. Na minha nuvem, acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho na minha nuvem... Uma TV ao vivo. Gente, TV ao vivo, você marca essa terceira opção. Vocês vão pedir para o seu fornecedor de TV ao vivo, não IPTV. TV ao vivo e IPTV, dá na mesma. E também IPTV. Porra, não dá, cara. Está 40 graus no Maranhão. Nossa, muito calor. Vocês vão pedir uma lista nesse formato, ó. M31. Entendeu? M31. Olha, eu quero uma lista em M31. Aí você vai pegar essa lista, ele vai lhe mandar essa lista. Você vai copiar, vai jogar no navegador e vai fazer o download. Você vai baixar o arquivo e você pode ficar na sua nuvem mesmo. Entendeu? Você vai guardar dentro da sua unidade. O meu está aqui, ó. O meu colega meu que passou. Mas você precisa do M-Premio, viu? Está aqui, ó. Você vê? E esse colega, eu vou marcar depois ele lá no grupo para vocês falarem com ele. Está aqui, ó. Tem um 2 aqui, na verdade. Eu nem sei qual é dele. Tem um 2 aqui, ó. É isso aqui, foi um download que eu fiz. É isso aqui. Acho que é isso aqui. Então, isso aqui foi um download que eu fiz. E desse download, criei esse arquivo em M3U, que é onde a gente vai direcionar o web para ele, entendeu? Está lá na minha nuvem, ó. Está lá na minha nuvem, TV, mais. Mas eu acho que essa lista não está mais ativa. Era para não ter pedido uma lista ontem. Mas a correria do dia a dia acabou fazendo com que eu não solicitasse. Até porque também aqui também não tem um prêmio. Mas vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ficar. No básico é isso aqui, gente. TV ao vivo é isso aqui. Vocês vão escolher. Isso aqui não precisa. Correço o cabeçalho é personalizado. O agente usuário não precisa. Limite simultâneo. Aqui está um dos tegredos de não travar a sua TV. É simplesmente eu definir o limite simultâneo de clientes. Se vocês colocarem zero, não haverá limite. Não haverá limite. E outra, principal. José, eu já tentei fazer. Comprei uma lista de IPTV. Botei no meu M&P, bonitinho. Deixei o zero e não rodou. Rodava um, quando o outro entrava, caía. O que estava acontecendo? Vocês precisam pedir uma lista com várias telas. É mais caro? É. Mas vocês primeiro, quando vocês tiverem IPTV, não vai ter... Vamos supor. 500 clientes só vai acessar 10% em primeiro lugar. Então 10% de 500 vai ser... Aí 50 clientes, mas não vai acessar 50. Vai acessar 35 a 40 clientes de média. Um provedor com 500 clientes vai acessar 35 pessoas no máximo de média. No final de semana, que não tiver nada na cidade, ninguém tiver nada para fazer e não tiver futebol, aí pode chegar a 50 pessoas. Mas é muito difícil. Vocês tiram por vocês mesmos. Você não assiste filme todo dia. Você assiste o filme, aí passa vários dias e você assiste o filme. O cliente é do mesmo jeito. Não é o WhatsApp, é diferente. Então a TV vai ser parecida. Não vai ter tanta gente acessando a TV. Você pode comprar aí um painel com 10 telas para você começar. 10 telas vai estar 100 reais. 100 reais por mês, entendeu? Então dá sim. O dinheiro de 12 clientes você vai incluir, vai fazer propaganda. Quando você vê que está chegando nas 10 telas, aí você vai lá e altera e compra mais telas. A questão é que a maioria dos vendedores não sabe como trabalhar com essa questão de tela. Você tem que ter várias telas. No meu não travou. No meu não deu nenhum problema. Rodou visto sem problema nenhum. E vocês também não precisam colocar. Pede para o rapaz editar e não mandar 1080p. Pô, 1080p é muita coisa. A não ser que você tenha um açúcar na internet. Entendeu? Mas se não, coloca ali uns 720, uns 520. Entendeu? Para ficar mais fácil, para não ter dor de cabeça. Essa é a parte da TV. Salvou aqui, gente. Salvou aqui. Pronto. Não tem segredo. Vai atualizar os dados aqui. Vai atualizar todos os dados. Ele vai carregar. Tem que ser prêmio para ter a TV. Aí ele vai carregar. Ele ia carregar, no caso, como não é prêmio, ele não vai carregar aqui. Ele ia carregar aqui todos os canais de TV. Acho que a sala de TV também está mais ativa. Ia carregar aqui todos os canais de TV. Deixa eu dar uma olhadinha no meu aqui. TV ao vivo. Atualizar dados. Eu já é prêmio, já. Eu é vitalício, hein, Carlos? Aí não vai... Ó, está atualizando, meu. Está vendo? Ele pode não ter TV, porque eu acho que essa lista está desativada. Era para me ter falado com o rapaz, mas eu não sei como está salvo o nome dele no meu celular, cara. Tem muita gente que está tendo no meu celular. Ó, ainda está ativo, ainda aparece. Vamos ver se funciona. Vamos ver aqui, SPN. Não sei se ele deixou ativo. Não, não está ativo. Não está ativo. Essa lista de TV. Vamos voltar, então. Então, é isso, gente. As dúvidas... Eu sei que muita gente está acompanhando esse curso por causa de IPTV. É só isso, gente. Você vai comprar uma lista de canais com várias telas. Vai incluir aqui no seu web. Ele vai aparecer na TV ao vivo, lá no seu servidor aqui, ó. Está aqui, ó. TV ao vivo. Está aqui, ó. Ele vai aparecer todos os canais aqui, ó. Todos os canais vão aparecer aqui no seu web. Então, não tem segredo. Compre um Mipremio, compre lista de canais e pronto. Vai estar tudo aqui disponível, sem nenhuma dor de cabeça. Vamos voltar agora para onde? Avançado. Aqui, gente. Essa área de avançado é muito simples também. Lembrando que a gente está acessando pelo local. Pelo local. Vamos acessar pelo IP. Aqui é o nosso IP Vale, gente, ó. Vocês podem acessar por aí também. Nossa, o que foi? Não, eu estou com... A senha que a gente colocou foi 1, 2, 3. Curso Filmes 1, 2, 3. Vamos acessar pelo IP. Já estamos pelo IP. Vamos lá para o gerenciamento. Aqui. Em avançado, vocês vão apagar. Primeiro, vocês vão apagar essas duas opções. Aqui. 89,6. Vocês não precisam disso aqui, entendeu? 89,6 vocês apagam. Vocês vão apagar 89,6 aqui. Essa opção aqui, vocês vão precisar mexer. Vincular o endereço a uma rede local. Aqui vocês vão colocar o IP Vale do seu provedor. Deixa eu ver se pode ser que está aqui. Esse aqui. O que é isso mesmo? Deixa eu dar só uma olhada bem aqui. Para um minutinho incluir. Gente, já já eu falo no grupo. Eu estou vendo que tem um monte de mensagens. Mas, como eu falei para vocês. Se eu for ficar olhando as mensagens. Eu não vou conseguir trabalhar, entendeu? Aí é complicado. Alguém precisa trabalhar. E eu acho que tudo mais é só isso mesmo aqui, gente. Só isso mesmo. Ele vai abrir direto pelo IP. Vou carregar uma relação do meu celular aqui. Só quando tirar uma dúvida. Aqui vocês vão mexer. Opcional. Sobre por endereço. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou dando uma coisa para o meu celular, gente. Vou salvar logo aqui. Eu salvo logo aqui. Salvar. Deixa eu dar uma olhada como está no RJ Filmes aqui. Vamos ter que reiniciar, viu? O nosso celular de Filmes para... A gente ter... Esse IP ser a porta, entendeu? Porque você só digita um IP. Aí ele vai direto. Iniciar. O RJ Filmes é todo o negócio. Olha, tem várias pessoas assistindo. Um provedor esquece, claro, com a gente mensal. Não é de prêmio. Deixa eu ver. Onde você estava? Avançado. É isso mesmo. Certinho. Ah, tá. E o domínio externo, gente. Vocês colocam aqui, ó. Domínio externo. Sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Sabia. Domínio externo. Você vai colocar aqui, ó. Vamos fechar isso aqui, que ele não vai mais entrar assim. Vai entrar agora direto. Porra. Não mudei isso não, cara? Ó, tem alguém assistindo aí, ó. É algum de vocês que estão assistindo. É, o nosso seguidor. Vamos lá. E avançado. Cadê o avançado? Avançado. Porta 80. Tá certinho. Tá pedindo 9,6. Agora eu não entendi mesmo. Tá aqui, gente. Ó, acesso externo. Esse acesso externo. Vocês vão ter um... Tem que ter. Ó, se você tem DNS dinâmico. Ou nome de domínio. Digite aqui após o appps. Após os appps do EMB. Ou usarão ao conectar remotamente. Este campo é necessário quando for usado com certificado. Personalizado. Aqui, gente. É duas funções. A primeira. Vocês podem usar aqui um domínio. Vocês podem comprar um domínio. Entendeu? Um domínio. Eles vão lhe dar um DNS. Você vai pegar o IP do EMB. Colocar lá no DNS. Seu domínio. E o nome do seu domínio. Você vai digitar aqui. Por exemplo. Cursos. Cursos. É curso. Não é curso. Filmes. Não. Cursos de filmes. É vps. Vps. Vps.com Se eu comprar um domínio com esse nome. E ir lá no meu domínio. E colocar o meu IP no DNS. Está pronto. Automaticamente vai abrir. Se você quiser usar na sua rede local. Aí você pode colocar o nome do seu provedor. Por exemplo. Jnet. Odor. .com.br Não interessa se não tem um domínio. Eu vou lá no meu concentrado. Na minha RB. No meu myout. E vou designar o meu IP local. Que no caso vai ser o IP local da rede. Entendeu? Vou jogar o DNS. E o DNS vai transformar esse domínio. Em um domínio local. Vai fazer a leitura. Eu vou fazer outro vídeo, gente. Eu vou fazer outro vídeo. Tratando desse assunto. E da TV. Eu vou pegar uma licença daqui a pouco. E amanhã. Hoje eu não vou fazer mais. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo de cinco minutos. Tratando muito e exclusivamente desse assunto aqui. Que é um assunto que tira a... É o sossego de muita gente. Entendeu? E da TV. Eu vou comprar um M-Premio. Para esse nosso servidor aqui. Não vou modificar o servidor não. Vou nem mudar assim. Eu vou deixar esse servidor aqui. Para nosso uso pessoal. Para a gente mesmo. Para nosso grupo. Entendeu? Não vou nem mexer em nada com ele. Vou até deixar a BPS aqui. Se vocês quiserem também usar. Vou deixar para a gente mexer nele. Então. Vou gravar amanhã um curso só de cinco minutos. Tratando única e exclusivamente. Dessa questão. Desse domínio. E da TV. Vou pegar uma licença de TV com o meu amigo. Entendeu? E a gente vai ver esses dois assuntos. Eu queria saber por que ele não abriu aqui, cara. Ao alterar os valores de estabilidade ou para a coletividade. Não. Está tudo certo. Sinceramente. Eu não entendi mesmo. Vamos reiniciar aqui o servidor. Era para abrir já. Entendeu? Sem a... Tem oitenta e novemeira para abrir direto. E você pode ver o gerenciamento. O gerenciamento elétrico. O gerenciamento do seu computador. Para você ver o desempenho. Gente, ele está tendo um processamento alto. Porque está buscando as bibliotecas. Entendeu? Está buscando os firmes. Está atualizando. Está fazendo muita coisa. Então, é por esse motivo que ele está tendo esse consumo alto. Mas, geralmente, fica baixinho esse aqui. Fica baixinho. Vamos lá. Vamos aguardar o e-reiniciar. Vamos ver se ele volta com... Com a porta, oitenta e direto. Já passou de uma hora. Nossa. Começamos três e vinte e cinco. Já vou encerrar já o treinamento. O básico, gente. É tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no banner. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no banner. Eu botei o banner aqui. Cadê? O básico é isso mesmo. Ah, tá. Os requisitos mínimos do computador. José, qual computador... Eu preciso. Isso tem lá no web, gente. Lá no web. Lá no web support. Ele diz qual o computadorzinho básico que você precisa. Entendeu? Deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho. Vamos tentar abrir o nosso servidor aqui. Aqui no Brasil. Vamos tentar abrir aqui no Brasil. Não, isso aqui não. Vamos abrir o nosso aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Olha, ele já abriu direto agora. Está vendo? José Matos. Não criei José Matos. Criei? Não. Alguém já criou José Matos aí, gente? Alguém está mexendo no admin aí? Lembra que eu tenho criado José Matos? Vem aqui, usuários. Usuários. Alguém criou José Matos? Não fui eu. Vocês podem ver se, gente. Vocês são meus amigos, são meus clientes. Não tem problema. Vamos lá tentar acessar aqui do Brasil. Através do IP, ó. Já modificou a porta. Vocês viram? Tinha 89,6 aqui. Já não tem mais. Nossa, não vai, né? Vamos acessar aqui do Brasil. Está aí, gente. Show de bola. Está disponível já para o mundo todo. Para o mundo todo. Eu gastei o quê? 60 reais para fazer isso. Gastei 60 reais. Curso, aqui já estou na minha internet no Brasil. Curso, curso, filmes, VPS. A senha é 123. Botamos a senha 123. Está aí, ó. A senha do estilo show de bola. 5, era o assunto que eu ia tratar mesmo. Ah, tá. A requisição da máquina, gente. A requisição da máquina. É requisito dos mínimos para o Android. Cadê? Requisito, requisito, requisitos. Eu tinha visto no próprio site da EBA que está aqui, eu acho. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Bora, meu filho. Ó, requisito dos mínimos. Processador Dual Core 1.6. Superdô, nossa máquina vai bem melhor. É, pelo menos, gigante, nananã, nananã. É, pelo menos aqui, 500 para o Linux, Linux gasta menos. Windows Vistas ou superior. Sistemas. Mas, está aí. Essa é a configuração recomendada. Essa é a configuração recomendada para se trabalhar sem a transcodificação. Para você ver como muda, gente. Sem a transcodificação, sem precisar mudar o filme, sem precisar mudar a áudio e vídeo do filme, é uma coisa, é uma máquina. Já para a transcodificação, onde vai ter vários tipos de filme, você precisa de uma máquina melhor. Ou seja, 2.4. Então, aqui é 1.6, entendeu? Então, é bem maior. 2 GB de RAM. Aqui só pede 1. Entendeu? Está aqui os requisitos da máquina para você ter um EBA. Se quiser, mas eu tenho 500 clientes. Então, vamos fazer os cálculos aqui de forma básica, rápida e simples, gente. Olha, prestem bem atenção. Em primeiro lugar, vamos para os filmes. Gente, se você tem 500 clientes, vamos trabalhar com 500 clientes. De 500 clientes, vai ficar na média de 40 clientes. Olha lá, no máximo, no máximo. Isso, estou botando por máximo. E isso, no caso, 8 da noite. De 8 a meia-noite. Porque durante o dia, ninguém assiste filme, gente. Durante o dia, a galera está trabalhando. Outros estão sendo beijos no WhatsApp, em grupo. Hoje em dia, é assim. Entendeu? Mas a noite, não. Chegou a noitinha, pegou a mulher, pegou a namorada, reuniu a família. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, continuar assistindo uma série. Então, de 500 clientes, vamos colocar a média de 40. Para 40 clientes, eu botei até no meu outro curso. Eu não lembro qual foi o cálculo que eu fiz. Mas eu tenho outro curso no YouTube. Eu também fiz um treinamento mais antigo. Entendeu? Já tem muita coisa nova, inclusive o HD. Que foi o foco principal desse curso. Mas, na questão de quantidade, 40 pessoas, você pode usar aí, vamos supor, 8 gigas. 8 gigas de RAM. Vamos colocar a cada 40 pessoas online de média, vamos colocar 8 gigas. Ah, José, eu tenho mil clientes. Então, você vai precisar de 16 gigas. Porque vai ficar o quê? 80 pessoas online a 100 pessoas online. Entendeu? Então, vamos sempre ter essa média. Ah, e processador. O processador, acho que até 500 clientes, acho não, de certeza. O i5 roda tranquilo. O i5, eles são quatro núcleos, são meganos, são quatro núcleos. Então, vai rodar tranquilo. Ou você pode colocar o i7. Se você quer trabalhar por sobra, gente, hoje em dia, computador, gente, está caro. Você compra o i5, o i5 é muito caro, quer ver? Olha o mercado livre. I5. É, computador. PC. I5 com 8 gigas. Isso aqui vai dar para 500 clientes. Esse PC aqui dá para 500 clientes. Está aqui, olha. Média, 1.200. 1.200, um computador. E 5, 8 gigas. Está bom. Ah, mas eu tenho 700 clientes. Passou de 500 clientes, você já vai precisar de 16 gigas. 16 gigas. Vamos lá. Olha, 16 gigas, você já vai para quanto? Já vai para um computador de quase 3 mil reais. 2 mil reais no mínimo, você vai achar um computador. Aí, com 16 gigas. Você quer uns 5, 3 pontos, 4 núcleos de processamento. Eu tenho, gente, computador, por exemplo. Eu tenho um computador. A minha conta aqui, olha. Eu tenho, por exemplo, esse servidor aqui, gente. Cadê? Vamos ver. Esse aqui é 32 gigas. Esse aqui está um pouco caro. Esse computador, ele vai servir para quem tem até mil clientes tranquilamente. Vem do Mercado Livre. Já vende 17 deles, olha. Já vende 17 deles. Vem do Mercado Livre. Não tem problema. É um super computador da IBM, entendeu? Para quem tem já mais de 2 mil clientes, 1.500 clientes, aconselho a comprar esse aqui. Eu vi 4 servidores desse já. Esse DL 580 é 64 gigas. Esse servidor também aqui é outro super servidor. É um Dell R900. São 4 processadores. Cadê? Cara, o que eu estava caçando era esse aqui. Esse que eu estava caçando. Gente, para quem tem até mil clientes, esse servidor é perfeito e barato. 2.100, cara, esse servidor. É muito barato. Só tem uma venda, mas eu já vendi bastante dele. Porque a maioria das vendas que eu fiz dele, eu fiz, mas foi negociação, depósito e muita venda. Tem, inclusive, gente do treinamento aí que já comprou. Por exemplo, esse servidor, ele custa 2.100, 16 gigas de memória. São 8 núcleos de processamento, entendeu? Tem o outro que equivale a ele, que é o mesmo valor, que é o HP. Vai dos servidores e sai muito mais de conta do que você comprar um computador desktop, um computador simples. Então sai bem mais de conta do que você comprar um servidor dedicado. Vai pelo Mercado Livre, Segurança, olha a nossa qualificação. Entrega o produto dentro do prazo, para quem me questiona muito, presta um bom atendimento, entendeu? Então quem comprou, essas 60 pessoas que comparam aqui, servidor na minha mão, estão felizes. Me qualificaram de forma positiva. Então é isso, gente. Eu acho que o servidor de filme se resume a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos colocar por média de 40 clientes online e 8 gigas, entendeu? 20 clientes online, bota 4 gigas. Você tem aí um provedor com até 200 clientes, 4 gigas vai rodar, gente. Vai rodar tranquilo. Nomeação dos filmes. A gente fez a nomeação, configuração, a TV. A gente está sem M-Premio, mas eu vou fazer um vídeo separado, como eu falei. Falei da transcodificação dos filmes também. HD Infinito. Mostrei que foi a melhor parte para mim. Eu queria que vocês aprendessem que é top. É muito top a questão do HD Infinito. Os filmes eu vou dar para todos. Quem ainda não tem os filmes, gente, me chama aí no privado, que eu vou dar um filme para todo mundo. Vou dar um HD Infinito para todo mundo de brinde, de inquisição do sistema. A gente acabou de falar. Então, no geral, está tudo 100%. Sobre a hospedagem, gente, a hospedagem e esse TV, eu vou fazer um videozinho de 5 minutos. Vou comprar uma licença-prêmia agora. Era para eu não ter feito isso antes. Fui, de certa forma, irresponsável. Mas, no geral, o foco que eu queria, o que eu queria mostrar para vocês, eu consegui mostrar. Agora eu vou encerrar a videoaula, qualquer coisa. Todo mundo tem meu número. É só chamar aí no privado, que a gente vai estar atendendo a todo mundo. Tudo show de bola. Nosso servidor, gente. Vamos deixar esse servidor para a gente. Vamos deixar esse servidor para a gente aqui. O nosso usuário VIP vai ser esse aqui. Cursos, filmes, VPS. Vou daqui a pouco botar um host. Cursos, VPS, VPS, assim, um, dois, três. Vamos só mudar essa senha, que essa senha está muito simples também. Vamos mudar essa senha. Vou tirar esses debatos aqui, que criaram. Vamos botar aqui o admin. Acesso, senha. A nossa senha é um, dois, três. Um, dois, três. Vamos colocar... Vamos colocar o mesmo nome lá de cima, só com maiúsculo. Cursos, filmes, VPS. Vamos colocar mais um, dois, três e um ponto. Cursos, filmes, VPS, um, dois, três e um ponto. Pronto. Dessa forma, tudo maiúsculo, viu, gente? Aqui vai ser o nosso servidor de filmes. Para a gente compartilhar nossos conhecimentos, para a gente brincar, se divertir. Entendeu? Então vai ser esse o nosso servidor de filmes. Ó, o nome do que eu coloquei lá, gente, ó. Veio para cá, tá vendo? Como eu falei para vocês. Se tivesse um DNS por trás, ele iria carregar aqui, entendeu? Então é isso. No geral, eu acho que é isso. Deixa eu sair agora aqui da VPS. Deixa eu encerrar o treinamento. Finalizar a transmissão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, de coração, quem confiou, quem acreditou. A gente é muito criticado aí no meio desses grupos. E a gente tem tentado melhorar. Ah, já errei, errei uma vez quando eu botei a cara tapa aí. Por causa de um servidor, o Marconi, desceu para mim. Eu tive muita dor de cabeça, até hoje tenho. E se eu fosse formar o tanto já que de dinheiro, já passou de meio milhão de reais. Por causa de um servidor que deu um problema numa memória. Então, quem confiou e quem acreditou aí no nosso treinamento. Qualquer dúvida, eu vou tirar dúvida de todo mundo no grupo, sem custos. Se alguém tiver necessidade, precisar de ajuda para configurar o servidor, vou estar à disposição. Lógico que eu não vou estar à disposição na hora do jogo do Flamengo. Todo dia, meia-noite, eu não vou estar disponível. Mas, no geral, das 8 às 18, eu vou estar sempre, das 8 às 17, eu também jogo minha bola. Eu vou estar sempre disponível para ajudar. Vocês me ajudaram muito. O dinheiro não é pouco. O dinheiro não é pouco e também não vale tudo. O que vale mesmo é a satisfação do cliente. É eu ter 30 novos clientes aí que vão confiar no meu trabalho. E nós vamos seguir juntos. Porque vocês sabem que no nosso mundo de telecom tem muita gente grande. que está batendo de frente com a gente. E se a gente não correr atrás de uma alternativa, a gente vai acabar caindo. A gente tem família para criar. Tem pessoas que dependem da gente, muita gente. E a gente tem que trabalhar. Vamos trabalhar e vamos chamar com os objetivos. Valeu? Um abraço. E aí Obrigado.